Eu vivo numa terra árida, que é de rica natureza. É o lugar onde nasci. Me encanta sua beleza. Sinto agora que esse sol parece muito mais quente. E essa chuva que não vem já maltrata a minha gente. Minha gente é corajosa, do vigário ao curandeiro. Gente que vive da terra, do lavrador ao vaqueiro. Vejo gente dando jeito de jamais esmorecer. Sempre atrás de novas formas de achar água pra beber. Eu vejo gente valente, pensando em se retirar. Juntando sua família em busca de um novo lar. A procura de fartura, de ganhar seu próprio pão. Atrás de um lugar assim, bem no meio do sertão. Desde pequena aprendi a viver com a saudade. Meus pais também partiram em busca da tal cidade. Também é chegada a hora dessa minha despedida. De partir com meu avô pra essa terra prometida. Quero ver onde o sol nasce. Explorar esse mundão. Viver novas aventuras. E conhecer o meu sertão. Viver novos daramatas. Viver novos daramatas. Viver novas intentionally. Viver novas persistências. Volve novas tentar teres pela terra. Viver novasjar. Avaluó na TV. Benovas quanto de flor. Novasņem Microsoft. Viver novaspolis e porfinancas irá maraj没有eller. Novas de men allein。 Amém. 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 Amém.